Música O Marco Pernambucano da Moda funciona como uma escola de formação de estilista e designers fashionistas. A ideia é profissionalizar a criação e desenvolver o empreendedorismo, oferecendo suporte técnico, gerência e formação complementar a empresários, como as sócias Érica e Priscila. Elas são proprietárias da senhorita Chica. Bem, como todo bom brasileiro, né, sempre sonhamos em ter o nosso próprio negócio. Priscila teve uma experiência de trabalhar em outras empresas, né, como funcionária. Eu também tive essa experiência, nos conhecemos há muito tempo e gostamos muito de moda. Música Eu acho que o mercado de moda em Pernambuco, ele vem crescendo bastante. Ele já teve, né, sua ascensão, infelizmente caiu. Mas aí a Federal colocou o campus lá em Caruaru com a área de design, já com a intenção de inserir os designers no meio da comunicação, no meio da confecção, né. A senhorita Chica acompanha o crescimento do setor aqui no estado. Participar do Marco Pernambucano da Moda está sendo muito importante nesse processo. A senhorita Chica, ela lança em média uma coleção a cada dois meses. A gente diz que são pequenas coleções. A gente não só divide em primavera, verão e outono e inverno. Já com a intenção de estar sempre trazendo novidades para os clientes. A gente lança a coleção na página do Facebook e, como eu te disse, com uma média de dois em dois meses. E aí lá, quando a gente lança a coleção, lança as fotos, vai avisando previamente, né, que vai vir uma coleção de alguma foto aqui, outra ali. Elas já vão ficando bem curiosas. E aí quando a gente lança a coleção, as clientes procuram, comentam na própria foto, dizendo que tem interesse naquela peça. Aí ali se estabelece o primeiro contato. Hoje, as empresárias vão participar de mais uma atividade importante. A partir das sete da noite, o Marco da Moda de Pernambuco recebe uma palestra do Fórum de Inspirações com o consultor Lúcio Vilar, que vai adiantar a moda inverno 2015 para profissionais ligados ao setor. O evento tem o propósito de incentivar o mercado de moda com originalidade, inovação e design. E aí 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 E aí